Hoje eu vou te ensinar como criar uma publicação no Photoshop para postar como carrossel lá no Instagram. Bem-vindo, fotógrafo! Bem-vinda, fotógrafa! Amantes da fotografia! Mais um episódio aqui do Por Trás da Lente. Eu sou o fotógrafo, professor de fotografia Pedro Alves. E hoje eu vou te ensinar algo que muita gente tem me perguntado como eu faço para postar carrossel no Instagram. O que é um carrossel? Você está vendo aqui do lado, passando a imagenzinha aí. Isso é um carrossel, quando você pega mais de uma foto e publica no Instagram. Ah Pedro, isso aí é simples, é só eu pegar 5, 6 fotos, no máximo 10, é isso que o Instagram permite, e colocar todas elas postadas e a pessoa vai rodando. Sim, mas não é isso que eu vou te mostrar somente. Eu vou te mostrar como criar, através de uma única foto, esse tipo de carrossel. Onde a pessoa vai deslizando para o lado e continua vendo a sequência, a continuação daquela mesma foto. E também, um pouquinho mais no final, uma surpresa para você. Um carrossel onde você faz uma montagem de várias fotos e essas fotos vão dando continuidade. Isso daí, se você acompanha pessoas aí do meio artístico, você já deve ter visto elas postando esse tipo de publicação. E eu vou te ensinar aqui, agora, como fazer isso. E vai chamar muita atenção de todo mundo que estiver passando aí no seu Instagram. E outro benefício, quanto mais tempo a pessoa passa na sua publicação, mais o algoritmo do Instagram entende que aquela publicação é interessante e vai acabar entregando para muito mais pessoas que seguem você ou até mesmo aquelas que vão estar dentro das hashtags ou de outras marcações que você fizer aí para publicar no Instagram. Então, vamos lá? Bora! Bom, estou aqui com essa foto aberta dessa pessoa maravilhosa, Marina Grock, que eu fiz esse ensaio lindo, magnífico. Se você me acompanha lá no Instagram, já deve ter visto eu publicando lá. E eu vou fazer, então, com que essa foto torne-se várias fotinhas. Vou fazer começando com duas, só para você ver como funciona, mas o processo de duas, cinco, dez é o mesmo, tá? O que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo. Então, eu vou vir aqui em arquivo, novo. E aí você tem que entender, né? Como que o Instagram funciona a publicação dele. Se você for publicar quadradinho no Instagram, você vai publicar 1080x1080. Esse é o tamanho do quadradinho certinho ali, a imagem quadrada dentro do Instagram. Então, eu vou utilizar exatamente esse tamanho para fazer a publicação. Então, a minha altura, ela vai ser igual para duas, três, quatro imagens que eu vou colocar. Então, ela vai ser 1080. Aqui em resolução, vou aumentar um pouquinho, só para não perder qualidade na foto. A largura. Aqui é que vem o grande detalhe. Se eu for fazer uma só, ela vai ser 1080. Então, 1080x1080, quadradinho. Se eu quero fazer duas vezes dois. Pedro, matemática? Sim, é só colocar aqui que o Instagram, o Photoshop vai fazer o cálculo para você, assim que você der um clique embaixo, ou clicar em criar, tá vendo? Ele já mudou para 2160. Se eu quiser fazer três imagens, vezes três. E, sozinho, o Instagram já vai calcular 3240 pixels. Então, esse número vezes é quantas vezes você vai querer fazer para deslizar para o lado. Nessa foto aqui agora, vou trabalhar com apenas duas, dividi-la no meio para rotacionar. Então, eu vou vir aqui agora, clicar em criar, e o Photoshop vai abrir para mim, então, esse Canva, né? Ele chama de tela de pintura, esse Canva que está aberto. Vou pegar, então, essa foto, Ctrl A, para selecionar ela toda, Ctrl C, e vou levá-la para essa tela em branco. Aqui, com Ctrl T, eu vou dimensioná-la para ocupar todo o quadro. Ah, Pedro, mas eu vou perder parte da foto. Sim, você vai acabar perdendo, porque se a sua câmera, assim como a minha, você nunca mexeu nela, ela fotografa em 3x2, e não em 1x1, como a gente está trabalhando aqui agora. Então, ele vai perder um pouco de área de foto, mas o importante é o efeito no final. Feito isso, eu vou clicar em visualizar, vou vir até o menu guias, e aqui dentro de guia, eu vou clicar em novo layout de guias. O que ele vai fazer para mim? Ele vai dividir essa imagem em quantas partes eu quiser. Lembra que eu coloquei lá 1080x2? É isso que eu vou criar aqui agora. Eu vou criar número de colunas, duas colunas. Então, veja que ele já desenhou aqui para mim, a divisão exata dessas guias para que eu consiga publicar depois. Eu não vou ter trabalho, ele vai fazer tudo sozinho para mim. Vou clicar em OK. Obviamente, essa imagem já está editada, ela já está pronta para utilizar. E agora, eu vou simplesmente cortar aqui nessas guias e fazer com que o próprio Photoshop revele ou salve para mim duas versões dessa imagem. Como eu vou fazer isso? Eu vou pegar a ferramenta de corte, então, dentro aqui da ferramenta de crop, o corte demarcado, eu tenho a ferramenta fatia. Então, eu vou clicar nessa ferramenta e ele vai abrir e litar para mim esse botão aqui em cima, chamado fatias a partir das guias. Notem que aqui no canto, eu não tenho nada ainda nesses cantinhos. Quando eu dou um clique aqui, ele cria para mim, um e dois. Ou seja, ele está reconhecendo como duas partes, formando uma única imagem. Feito isso, vou lá em arquivo, exportar, exportar, salvar para web. Por quê? Porque agora ele vai salvar para mim de uma única vez essas duas imagens para que eu possa publicá-la depois no Instagram. Ela está aqui com uma visualização de 100%, vou reduzir aqui para eu conseguir ver a imagem. Por quê? Eu quero salvar essas imagens como JPEG. para que o Instagram deixe e possibilite que eu publique ela lá. Então, dando um clique aqui, eu selecionei essa área. Se eu clicar aqui, selecionei a outra imagem. Então, clicando aqui, eu vou verificar. Pré-definição, JPEG. A segunda, também como JPEG. Na qualidade máxima, de 100%, e simplesmente vou clicar aqui, salvar. Aí ele vai te perguntar onde você quer salvar essa foto. vou criar uma nova pasta aqui, chamada de Carrossel. dentro dessa pasta, eu vou dar um nome agora, só para facilitar, encontrar essa foto depois, e vou colocar Carrossel Praia. E vou salvar. Feito isso, o próprio Photoshop já salvou as duas imagens separadas para mim, e eu vou te mostrar agora. Então, estou aqui no desktop, pasta Carrossel que eu acabei de criar. Ele sozinho cria essa pasta chamada Imagens, tá? Images, na verdade, tá em inglês. Eu vou abrir aqui, e pronto, já estão prontíssimas as fotos aqui, para que eu publique-as diretamente no Instagram. então eu vou publicar primeiro essa, depois vou publicar essa, obviamente ao mesmo tempo, selecionando essa, depois essa como sequência, e a hora que a pessoa for olhar no meu feed, a hora que ela arrastar para o lado, essa foto vai estar na continuidade, assim como essa foto que você está vendo aqui agora, que eu fiz exatamente esse processo. Bom, mas se você ficou aqui até agora, eu vou te ensinar uma outra forma de fazer esse tipo de publicação, para encantar ainda mais, e você deve ter visto isso já em perfis aí, de pessoas que são do meio artístico. Como que eu vou fazer esse tipo aqui? Ao abrir aqui o Photoshop, vou clicar em novo arquivo, ele vai me abrir aquela pastinha, e vou colocar novamente, altura 1080, porque serão todas quadradas. quantas eu quero? Eu quero 5, eu quero 10, eu quero 6, vezes a pessoa passando e dar continuidade dessa imagem, vou colocar aqui então, 1080, vezes a quantidade que eu quero. Vou fazer aqui um exemplo com 5, então coloco aqui 5, colocar uma resolução novamente de 100, pixel por polegada, e vou clicar em criar. O Photoshop vai abrir para mim então, agora uma imagem que é 1080, por 5 vezes 1080. vou lá novamente em visualizar, guias, novo layout de guias, e dessa vez eu dividi em 5, então eu vou colocar aqui 5 colunas. Se tiver aqui, pode ser que o seu venha assim com 10, tá? De largura. Aqui sempre você vai deixar em branco, e na medianiz também, se tiver algum número que é a distância ali entre as duas, você vai deixar em branco também para ele ficar demarcado certinho. então eu vou dar um ok e ele fez aqui para mim. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir, por exemplo, 5, 6, quantas imagens eu quiser montar aqui dentro. Então eu vou pegar algumas imagens, vou trazer para cá e vou ajustá-las aqui. Eu abri aqui então, 6 fotos dessa modelo maravilhosa, que também é maquiadora, dos meus ensaios, a Raquel, se você quer conhecer um pouquinho o trabalho dela, precisa de uma maquiadora, de uma modelo, tá aqui, entende tudo de maquiagem, para fotografia, que é muito importante você ter um profissional que entenda que a maquiagem é para fotografia. E vou fazer o que agora? Vou pegar todas essas imagens e levar lá para aquele que está todo em branco dividido em 5 partes. Então eu vou pegar uma por uma, Ctrl A, Ctrl C e Ctrl V trazendo o A para cá e vou ajustar ela de qualquer forma, por enquanto, depois eu vou criar a sequência que eu quero. Pronto, trouxe todas as imagens para cá. Obviamente o Photoshop colocou cada uma em uma camada aqui. Agora eu vou criar da maneira como eu quero que fique a transição de uma foto para a outra. Então aqui já estão as divisões e é só imaginar. Isso vai aparecer quando a pessoa rodar vai vir a que está ao lado. Então eu vou pegar, por exemplo, essa primeira, essa segunda foto aqui e vou deixar, ó, parte dela aparecendo na primeira foto, parte na segunda. vou pegar agora essa foto aqui que está em paisagem, vou levar as demais para cá para liberar espaço para eu trabalhar. Vou então pegar essa imagem e vou deixar ela maior aqui, ó, ocupando todo o quadrante que está aqui. Então eu vou trazer ela até aqui o limite e essa foto vai ficar aqui então a maior delas. Essa daqui vou só levar ela um pouco para lá. Ó, não vou nem precisar, eu vou até deixar uma a mais aqui, mas eu acho que somente essas aqui já vão ser suficientes. Vou ajustar aqui, ó, essa daqui para começar aqui e a última foto para encaixar aqui. Vou realmente, ó, vou excluir essa camada 4 que está aqui, não preciso dela, somente essas 5 fotos já foram suficientes. vou trazer essa daqui até o fim e essa daqui eu vou ampliar um pouco ela para que ela se enquadre um pouco mais nos dois frames aqui, ó. Tá? E aí isso daqui vai ser, ah, ficou em cima da mão dela aqui, vou, ah não, se bem que está, está certinha, está cortada ali. E eu vou agora fazer a mesma coisa, ó. Eu vou pegar a ferramenta de fatia e vou clicar aqui, ó, fatia a partir das guias e ele vai cortar tudo para mim. Simplesmente em arquivo exportar, exportar como, perdão, errou. Não é aqui em exportar como, é em arquivo exportar, salvar para web, que daí ele vai salvar tudo de uma vez para mim as 5 imagens. novamente ele deve estar com a visualização gigante aqui na pré-visualização. Vou reduzir ela aqui, tá? Para eu verificar todas, então eu vou dar um clique em todas e verificar se todas estão como JPEG, ó. Então estão por enquanto todas elas, vou verificar agora as demais. Também JPEG, também JPEG, também em JPEG. Vou clicar agora em salvar. Lá naquela mesma pasta chamada carrossel, vou colocar aqui então com o nome de Raquel para que eu saiba qual é. O Photoshop vai pegar salvar 5 imagens para mim, como eu já vou mostrar para você agora. Então aqui, ó, na mesma pastinha chamada imagens, que é o que o Photoshop cria, já tinha criado aqui dentro, estão as fotos do carrossel da Marina e as fotos do carrossel da Raquel. Então quando eu publicar ela no Instagram, ó, ele vai ficar com parte vindo da outra foto e conforme a pessoa vai rodando, vai surgindo a próxima foto, dando continuidade na que está anterior a ela. Tenta fazer isso daí, você viu que é bem simples, cria lá a divisão, manda o Photoshop cortar para você, publica, você vai ver. Garanto para você que o engajamento, a interação nesse tipo de publicação que você fizer aí no seu Instagram vai ser bem maior do que uma foto ou outra que você publique, porque de novo, o algoritmo vai entender que a pessoa passou mais tempo ali na sua foto, então aquela é uma foto interessante que ele vai distribuir para mais pessoas e mais pessoas irão ver aquela sua foto maravilhosa, essa montagem que você fez. Quer dominar tudo de Photoshop? Já sabe, link aqui na descrição, você tem agora 50% de desconto para o meu curso completo de Lightroom e Photoshop, acesso vitalício, assistir quando quiser, quantas vezes quiser, 50% de desconto, acessa aí e adquire já o Descomplicando a Fotografia. Se quiser saber mais alguma coisa sobre Photoshop Light, uma dica, deixa aqui nos comentários, eu vou lá, vou fazer um vídeo especial para aquele seu pedido, porque você sabe, eu estou aqui para ajudar você a desenvolver ainda mais a sua fotografia. E a gente se vê então na semana que vem aqui no Por Trás da Lente. E aí